Seu programa de governo promete duplicar a Guarda Civil Metropolitana, teve candidato, já falou, em triplicar e a gente... Depois desfalou, né? É, depois desfalou. O Marçal é cheio dessas, né? Ele fala, desfala, é, mas não é... No teu caso, você não desfalou. De jeito nenhum. Então só pra avisar nisso, só se me permite, Guilherme, eu quero mandar um recado aqui. Que aqui em São Paulo, eu não sei lá em Goiás, mas aqui em São Paulo palavra não pode fazer curva não, meu filho. Vamos lá. Isso significa, então, na folha de pagamento, mais ou menos 700 milhões de reais a mais pra termos 7 mil policiais a mais, né? Como que vai cumprir essa promessa de contratar 7 mil homens a um custo de 700 milhões de reais? Tá certo esse valor? É até um pouquinho mais que 700 milhões. É um pouquinho mais porque nós temos... Tem o custeio e tem o investimento. Custeio é o salário dos guardas e a preparação. O investimento é viatura, equipamento, porque pra ter mais guardas você também precisa ter mais viaturas, mais equipamentos, mais arma, mais tudo isso. Mais tudo. Mais tudo. Então, o investimento você faz uma vez só e depois é manutenção. O custeio você todo mês tem que pagar o salário do cara, então o custeio é a maior preocupação. Mas a gente fez toda a conta, Vilela. Vilela, você não vai acreditar, cara. Essa foi uma das coisas que quando eu fui estudar a cidade de São Paulo a fundo eu falei... Cacete. Porque parece meio lógico que quanto mais policial você coloca, mais a população se sente segura. Não é só isso, claro. Mas não é só isso. Então explica pra mim. Vamos lá. Assim, primeiro tem um ponto que é assim, que é... Eu quero ver alguém explicar e dizer que tá certo. Tá. Vê só, São Paulo hoje tem 7 mil, um pouco menos, 7.500 guardas. Certo? Certo. A população de São Paulo é de 12 milhões de habitantes, um pouco menos que isso. O Rio de Janeiro tem quase 8 mil guardas e tem metade da população de São Paulo. Olha a diferença. Pera lá, alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá muito estranha. Muito errada. Alguma coisa tá muito errada. Tá defasado. O que que aconteceu? Os guardas, como qualquer servidor público, o cara se aposenta. Se você não vai fazendo a reposição, abrindo o novo concurso, fica defasado. Foi o que aconteceu com São Paulo. Tinha mais vaga do que gente? Não. O que tinha, na verdade, é... O cara... O guarda em velheta se aposenta... Mas abriu vaga? Não, não. Abriu... O Ricardo Nunes até abriu, mas... Menos do que era necessário pra poder... Ah, entendi. Ter um efetivo da guarda suficiente pra São Paulo. E a cidade nunca teve tão insegura, cara. Você anda... Concordo. Porra. Você anda no... É ponto de ônibus. O roubo de celular virou uma epidemia na cidade de São Paulo. Então, cabe no orçamento. Esse é o primeiro ponto. São Paulo hoje tem o maior orçamento da sua história. Há 112 bilhões de reais. Só grandes devedores... Aqui nós estamos falando de grande empresário. Sim. Devedor que não pagou pra prefeitura. Sabe quanto isso soma? A dívida ativa de São Paulo está em torno de 150 milhões... Não, desculpa. 150 bilhões de reais. Bilhões. Bota lá no Aos Fatos que eles vão poder confirmar. 150 bi. Depois, eu fui sentar com auditores fiscais, servidores da fazenda, procuradores da fazenda pra falar... Tá bom. Como que dá pra recuperar isso? Eles falaram... Boulos, não é fácil. Também não... Vamos vender ilusão. Não é fácil. 83 bi desses 150 e tantos é que é recuperável. Quase metade disso já era, filho. Esquece. Já era porque a empresa faliu, porque o cara morreu, porque o spoiler de não sei quem, porque não vai pegar nunca mais. Virou o que eles chamam de papel podre. Prédito podre. Então, você tem 83 bilhões. Mas mesmo assim, isso é uma estimativa conservadora. Com um trabalho bem feito, você consegue recuperar 1 bilhão e meio por ano. Dos 83, 1 bilhão e meio por ano, em 4 anos, dá 6 bilhões de reais. Fora o orçamento de 112 bilhões. Então, quando a gente fala, cara, em 700 milhões, em 800 milhões ao ano, que é o custo, isso de custeio, isso cabe hoje no orçamento de São Paulo? É possível. Não foi feito porque a gente tem um prefeito negligente. Aliás, ele preferiu pegar o dinheiro da cidade e fazer coisa que a Polícia Federal está investigando hoje, né? Exato. O problema está aí. Mas além de aumentar o efetivo, o que mais que dá para fazer de segurança? Nós vamos pegar duas linhas. Uma é o aumento do efetivo. E o aumento do efetivo fazendo policiamento de proximidade, Vilela. O que é o policiamento de proximidade? Bom, ronda escolar, entrada e saída. Quando está no turno das escolas, da criançada, você faz no entorno das escolas. Quando está, se desloca para outro lugar. Se desloca para outro lugar. O que é o entorno? Você pensar a escola, ela é muito capilarizada, tem em todo lugar. Se as viaturas cobrirem o entorno de todas as escolas, praticamente você cobre uma parcela muito expressiva da cidade. Então, durante o período do turno escolar, essa ronda escolar faz o bairro. Esse é o programa que a gente está chamando de Escola Segura. Você vai ter o programa Centro Seguro, que é nas regiões mapeadas, chama-se os mapas de calor de criminalidade, onde ocorre mais. Você pega a Gangue da Pedrada. Não sei se alguém aqui já sofreu com a Gangue da Pedrada. Tem três pontos no centro de São Paulo onde a Gangue da Pedrada atua. Avenida do Estado, Avenida Rio Branco e Paris. Certo? São esses três pontos. Você tem que botar um policiamento extensivo. Por que está atuando sempre lá? Bom, porque o lugar está inseguro, né caramba? Então, isso vai fazer esse trabalho de inteligência, cruzar os dados, onde está havendo mais essa criminalidade e atuar. O segundo ponto é uma força-tarefa que deu muito certo lá no governo do Piauí. Eu fui conversar com o governador, o Rafael Fonteles, é um governador do PT lá no Piauí, que ele usou inteligência para combater a receptação do celular roubado. Pensa uma coisa. Por que tem tanto roubo de celular? Porque o cara que rouba tem para quem vender. Então, você tem um mercado do crime, que não termina ali no roubo de celular. Como que você pega esse mercado do crime? Aí é um papel da prefeitura, cara. É um papel da prefeitura, Vilela. Porque quem tem a responsabilidade legal de fiscalizar o comércio? É a prefeitura, é o município. Então, você mapeando onde está vendendo celular ilegal. Aponta onde vende. Cria uma força-tarefa junto com receita federal, polícia federal, polícia civil. Eu vou chamar. Vou chamar o Tarcísio e vou chamar o Lula. Juntos. Para a gente falar, pô, vamos resolver isso aqui em São Paulo? Cracolândia, essa epidemia de roubo de celular na cidade, a cidade nunca teve tão insegura. Vamos criar essa força-tarefa. Beleza, criou. Abordou os comércios. Encontrou o celular roubado sendo revendido, ou seja, crime de receptação. Primeira abordagem. Além de todo o papel penal que a polícia vai fazer, da parte da prefeitura. Multa pesada. Pá. Reincidiu. Essa força-tarefa vai ser permanente. Não é que ela vai acontecer uma vez e depois não acontece nunca mais. Reincidiu. Lacração do comércio, cassação do alvará já era. Aí, bicho, a gente tem condição de estancar o mercado do crime. E, com isso, reduzir a incidência, particularmente de roubo de celular, que é o crime que mais explodiu em São Paulo. Você fala de segurança no ponto de ônibus, eu não entendi direito, porque é meio complicado, né? Como que seria isso? Você falou das escolas e... Não, ponto de ônibus. É. Por que que eu tô contando tanta essa história? É... Uma mulher disse pra mim outro dia, lá perto da M Boimirim, falou... Polos, eu tava às 5 horas da manhã, indo pro trabalho, eu sou diarista. Parou um cara de moto no ponto, levou meu celular, eu tava pagando a segunda parcela nas Casas Bahia. Isso dá uma dor no coração. O que que você tem pra falar pra mim? Essa mulher falou isso pra mim, cara. Por isso que eu falo, eu cito sempre o ponto de ônibus, que é isso que me vem na cabeça, e porque não é só o caso dela. Muita gente é assaltada no ponto de ônibus. Então, quando eu falo, associo o aumento da GCM a ponto de ônibus, é porque você tem que ver os horários de movimento em ponto de ônibus, de maior periculosidade, e você ter viaturas fazendo ronda naquelas regiões, onde mais acontece. Um mapa de calor também. E mais que isso, melhorar a iluminação. Ah, isso, com certeza. Pô, bicho. Um lugar mais escuro é um lugar onde vai estar mais propenso ao crime, certo? Certo. Principalmente pras mulheres. Pergunta pras mulheres. Minha esposa, ela, assim, ia de... Pegava sempre... A gente mora no Campo Limpo, ali entre o Jardim Maria Virgínia e o Catanduva. Dá umas quatro quadras da estrada do Campo Limpo, que é onde passa o ônibus. Minha esposa sempre andou de ônibus. Ela parou de andar de ônibus, já faz alguns anos que ela anda de Uber. Só de Uber, agora tá com carro e tal. Mas porque ela, do ponto da avenida até em casa, tem uma garagem de ônibus, inclusive, lá. Ah, umas calçadas escuras. É um breu danado. Ela teve celular furtado lá. E, porra, se é mulher, pode ter coisa muito pior, né, cara? Tem outro perigo maior, né? De violência sexual. Até agora, tava circulando aquele vídeo do cara puxando as mulheres. Pra dentro do carro e tal. Perigoso. Tute, pergunta sobre segurança ou não? Temos algumas, hein? Então manda. Vamos lá. Nossa, você consegue ficar mais empolgado ou não? Desculpa. Então vamos lá. Tute, pergunta sobre segurança? Claro, Vilelinha. Temos várias aqui. Muito bom. Que safado. Ó, o Flávio de Lagoa Santa mandou. Você quer colocar... Calma que eu vou... Tá, tá empolgado demais. Você quer colocar uma viatura da GCM em frente a cada escola municipal, mas será que isso resolve de fato o problema da violência ao redor das escolas ou é apenas uma solução cosmética para um problema muito mais profundo? Como é o nome dele mesmo, Tute? Flávio. Flávio, cara, não é deixar a viatura parada em frente à escola municipal. Ela só vai estar na escola municipal no momento de entrada e saída da criançada. Pra proteger, certo? Pra proteger as crianças, pros pais poderem ficar tranquilos na entrada e saída da escola. Durante o turno da aula, foi o que eu tentei colocar aqui, ela vai fazer ronda no bairro, no entorno. Então ela vai cumprir o papel de policiamento de proximidade, que tem que ser o papel da GCM. Ó, a Fernanda manda. O combate de roubo de celulares é uma proposta interessante, mas você acredita que multar e fechar pequenos comércios vai realmente inibir o mercado criminoso, quando o problema maior está nas grandes organizações por trás do tráfico? Não, com certeza, Fernanda. Isso aí eu não acho que dá pra tapar o sol com a peneira, não. O que eu tô dizendo é o que a prefeitura pode fazer. Quem vai combater crime organizado pra valer? Porque aí, até não sei se a Fernanda ou se você viu, Vilela, aquela operação da milícia lá da Cracolândia, faz um mês e pouco e tal, foi da Polícia Civil. Mas aí é a atribuição, Fernanda, da Polícia Civil, não é a atribuição do prefeito. Vou contar essa história. O que que tava acontecendo lá? E tinha tudo a ver com o que a Fernanda falou. O que que aconteceu? Na Cracolândia, a Polícia Civil desbaratou uma milícia, que também era com comércio ilegal, debaixo do nariz do Ricardo Nunes, que era ferro velho ilegal. Os caras pagavam, sabe, o corote? Sim. Pagavam em corote ou em crack, pro dependente químico, peça de moto e roubo de celular. Então eles, esses ferros velhos, ou esses receptadores, davam droga e álcool para os dependentes químicos roubarem celular e roubarem motos e eles pegavam. Isso é um esquema, isso é uma quadrilha ligada ao crime organizado. Isso precisa ser desbaratado pela Polícia Civil. Qual é o papel da Prefeitura? Fiscalizar, por exemplo, aquele ferro velho que tava funcionando sem alvará. E com trabalho escravo. Isso é papel da Prefeitura. Agora, o papel de investigação do crime organizado cabe à Polícia Civil e à Polícia Federal, que é quem tem instrumento pra isso. A Prefeitura não tem como assumir. O que eu quero fazer como prefeito de São Paulo e vou fazer é não deixar que o crime organizado tome conta dos contratos da Prefeitura. E aí eu falei, o Dória é um ponto comum entre Marçal e Ricardo Nunes. Tem outro. Qual? Crime organizado. PCC. Total. Bom, o Marçal já ficou público os casos. O presidente do partido dele gravando áudio dizendo que era próximo do PCC de tráfico. O parceiro dele que trocou carro de luxo por cocaína. Talvez por isso que ele goste tanto de falar de cocaína. O outro lá do avião que também fazia a mesma coisa. Tá ali. Ele construindo essas relações. O Ricardo Nunes permitiu, viabilizou... Aliás, faço questão de falar isso aqui porque ele contou mentira no... Aqui? Aqui, no Inteligência Limitada. Sobre o negócio dos ônibus. E aí? Vou te contar o que aconteceu. Na gestão do Ricardo Nunes, a prefeitura passou quase um bilhão de reais para empresas ligadas ao PCC. Empresas em que os donos foram presos pela polícia civil do Tarcísio, para não achar, ah, é politicagem não. Aliado dele. Pelo Ministério Público, o GAECO, por ligação com o PCC. Encontrou armamento pesado nas empresas. As empresas de ônibus estavam fazendo lavagem de dinheiro do crime organizado. Isso é grave, Vilela. Porra. E mais que isso... Ah, mas o Ricardo Nunes... O que ele tem a ver com isso? Sabe o que ele tem a ver com isso? Primeiro, para uma dessas empresas, chamada Transwolf, ele deu, sem licitação nenhuma, os ônibus elétricos. E deu, sem licitação nenhuma, de presente, por generosidade. Mas pode fazer isso? Em tese, não poderia. Mas ele cria uma brecha na legislação, dizendo que é um contrato de emergência. E aí, com isso, dispensa licitação, concorrência. Aí ele deu para a Transwolf, que está sob intervenção por causa de ligação com o crime organizado, ele deu o transporte aquático da represa Billings e deu os ônibus elétricos. Para outra empresa, a Upbus, que também foi fechada, no dia seguinte da operação... Esse vídeo ficou famoso, saiu no Fantástico, pô. Sou eu que estou dizendo. No dia seguinte da operação, onde os caras foram presos, ele foi na sede da empresa, gravou um vídeo, dizendo que a empresa tinha um trabalho de excelência. Meu irmão, se não tem rabo preso aí, pera um pouquinho. Tem focinho de porco, como dizia o Leonel Brizola. Rabo de porco, orelha de porco. Olha, não me parece que seja gato.